Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o meu canal sobre finanças e investimentos, onde eu compartilho a minha experiência real no mercado financeiro com vocês. Bom, hoje vai ao ar o nosso quadro Pergunte ao Bona, que vai ao ar todo sábado às 10 horas da manhã. Nesse quadro eu respondo a sua dúvida, é isso aí. Você vai aqui na área de comentários, coloca a hashtag Pergunte ao Bona, faça a sua pergunta, que eu e minha equipe a gente olha isso aí e seleciona algumas para poder responder e fazer um vídeo especialmente para você. Então se você quer ter a minha resposta para tirar qualquer dúvida no que eu puder te ajudar, coloque aí embaixo, que se ela for selecionada eu vou fazer um vídeo especialmente para você, beleza? No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que é a seguinte, como funciona a marcação a mercado do Tesouro IPCA? Essa pergunta eu recebi do Arthur Ribeiro e a mensagem dele foi a seguinte, Olá Bona, tenho uma dúvida, como funciona a marcação de mercado em relação ao Tesouro IPCA? Por exemplo, comprei 100 mil em Tesouro IPCA 2035 ano passado, a uma taxa IPCA mais 6,5. Se eu vender hoje, quando este título é negociado a uma taxa de IPCA mais 5, eu vou ganhar mais do que se carregasse esse título até o vencimento? E se eu deixasse para vendê-lo em 2034, supondo que lá este Tesouro estaria IPCA mais 5, eu ganharia infinitamente mais? Bom, vamos lá Arthur, vamos primeiro entender como é que é a marcação a mercado do Tesouro IPCA. Primeiro você tem que entender qual é o seu valor de resgate, tá? Todos os títulos, todas as NTNBs principais, no caso o Tesouro com inflação, todos têm o mesmo valor de resgate, você sabia disso? Ah, mas eu comprei uma taxa diferente do meu colega, não interessa, vocês todos vão receber o mesmo valor no final. Ué André, você pirou, você está maluco? Como assim eu vou receber uma... Eu comprei uma taxa melhor que o meu amigo e eu vou receber a mesma coisa que ele? É, você vai receber a mesma coisa que ele, Arthur. Não tem como escapar disso. Mas como isso funciona? Na prática funciona assim, O valor de resgate do título é o mesmo, tá? Existe um valor referência, se não me engano é 2001 ou 2002, sei lá, que esse título tinha um valor de mil reais de resgate. E aí ele, 15 anos a cada mês, ele vai sendo apropriado o IPCA, então ele vai sendo corrigido o valor dele de resgate. E é isso que dá o IPCA no título, a rentabilidade do IPCA. Então ele continua aumentando, 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 então ele tem o que se chama de valor nominal atualizado, né? Que é o VNA do título. Então todos os títulos hoje, todas as NTNBs hoje, valem a mesma coisa. Se fossem ser resgatadas, se hoje fosse a data de vencimento, teriam aquele valor de resgate que é o VNA, beleza? E como é que é a taxa, a diferença da taxa? A taxa funciona como um deságio. Imagina que você vai numa loja comprar uma coisa com 5% de desconto, ou outra com 6% de desconto, ou outra com 7% de desconto. Se você vai comprar uma coisa por 100 reais e você tem 5% de taxa de desconto, então você vai comprá-la por 95. Quanto maior a taxa, maior o desconto, menos você vai pagar. Então pensa que o menos que você vai pagar é o valor de compra do seu título. Então a taxa se dá no valor de compra e não em quanto ele vai render lá no final, porque lá no final todos têm o mesmo valor. Já pensou se o Tesouro tivesse que calcular para cada investidor separadamente como que seria o resgate? Não tem como, então é mais fácil você fazer dessa forma. Você tem o valor de resgate, que é o mesmo para todo mundo, e quando você compra você tem um deságio nesse título aí. Então, de qualquer forma, o seu título vai bater aqui. Só que neste meio do caminho, o seu título está sendo cotado a mercado, que é isso que você perguntou, como funciona a marcação a mercado. Então, ao longo da economia, na hora que algum tempo a economia vai se modificando, e essas taxas desses títulos vão se modificando. Isso significa que se você comprou um título aqui e agora a taxa caiu, pensa no desconto. Desconto menor significa que o preço que eu tenho que pagar é maior, então ele sobe aqui. Então você tem uma aceleração de rentabilidade melhor. Mas em um dado momento, essa aceleração de rentabilidade vai ter que encontrar esse título aqui. Então, quando você pergunta assim, se eu resgatar hoje, que a taxa caiu bastante, eu vou ter uma rentabilidade melhor que levar até o final? Não. Mas você vai estar tendo uma rentabilidade melhor do que a taxa que você pactuou do momento que você comprou até hoje. Sim, aí você vai estar tendo uma rentabilidade maior. Então ele vai oscilando ao longo do caminho. Só que você tem que pensar uma coisa, se a taxa diminuiu, aonde você vai aplicar esse título agora? Todos os títulos do mercado também, de certa forma, estão corrigidos. Então você vai tirar daí e colocar numa outra taxa menor também. Então você tem que pensar nisso. Será que vale a pena? Será que realmente você fazer essa saída? Ah, nossa, ganhei uma grana boa aqui agora. Pode realmente você ter essa sensação. Só que quando você tirar e for aplicar esse dinheiro, aonde você vai aplicar? Porque as outras taxas no mercado agora também são mais baixas. Então você não tem ainda uma oportunidade muito clara de fazer esse movimento e garantir que lá no final você vai render mais. O que pode acontecer é que você pode se desfazer desse título, esperar o momento em que a taxa volte a subir, comprar de novo, e aí você começa a fazer especulações no Tesouro. Eu acho que isso é uma boa? Eu acho que isso dá um trabalho danado. E eu acho que muitas vezes, se você vai ficar especulando, talvez, se você está em formação de patrimônio, talvez fosse mais efetivo você simplesmente comprar sempre e ir comprando em várias taxas, do que ficar especulando e perdendo tempo com esse troço, sendo que você poderia ganhar muito mais dinheiro trabalhando. Mas, esse movimento você pode se aproveitar dele, entendeu? Então, o que acontece? O valor lá no final não vai ser infinitamente maior, vai ser o valor que foi pactuado, é o VNA. E esse valor todo mundo vai resgatar por esse valor cada título nessa data e você também. Então o que pode acontecer é que esse título não vai render em linha reta assim, certinho. Ele vai render assim. Então em alguns momentos você vai ter mais aceleração. Se ele acelerar muito, vai chegar uma hora aqui que depois ele vai ficar rendendo um pouquinho de lado, entendeu? Isso que vai acontecer, porque a taxa vai caindo, vai caindo, vai caindo, e ele vai depois render só o que resta da taxa até chegar ao VNA. Entendeu? Então essa é a lógica. Então se você, agora, se desfizer da posição, você vai ter uma bela rentabilidade para o momento. Legal, vai ficar feliz, amarradão. Mas o que você tem que pensar é, aonde eu vou colocar esse dinheiro agora? Porque também o que você vai encontrar agora vão ser taxas menores e que vão continuar caindo. Então, uma taxa de longo prazo de IPCA mais 6,5 é uma bela taxa. Será que vale a pena você fazer esse movimento? Eu não sei, eu não sei. Você tem que avaliar. Eu tenho uma opiniãozinha que talvez não valesse, não. É melhor ficar 6,5 e falar até 2035, que maravilha de taxa. Mas a decisão é sua e você tem que avaliar isso. Mas o processo da marcação e da oscilação é esse que eu expliquei. Beleza? Então, era essa a dúvida hoje que eu queria sanar aqui para vocês. Espero ter ajudado. E se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos, se inscreva no canal, marque o sininho ali e entre no blog de valor.com.br porque além de você se inscrever lá para receber os meus e-mails diretamente sobre finanças e investimentos, toda vez que a gente fizer um webinar, um evento ao vivo, eu vou poder mandar para você e te convidar. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.